E preparados para o início da Copa do Mundo 2022! N11 tá mais do que preparado e olha só, cabelinho verdinho em homenagem à seleção brasileira com um capanhaque nas cores que ele já vinha utilizando. Chuteirinho também comemorativa pro Brasa, mano, ela é meio verde e eu sei que dá treta aí no Corinthians, mas eu espero que os caras entendam, o foco é a Copa do Mundo, depois a gente troca. Então fala aí, rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do N11. O garoto embrasado tá aí no último jogo do brasileiro, vamos dizer assim, né? Último jogo antes de iniciar a Copa do Mundo, a gente tem que tomar um cuidado extremo pra não nos lesionar. E um detalhe, cara, a chuteira ali não é verde, então tá de boa, ela é azul, inclusive tem outros jogadores do nosso time utilizando ela. Vamos lá no esquema, não lesiona, pelo amor de Deus, janela abre após esse jogo e começa a Copa do Mundo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa muito like nesse vídeo se quer vídeos e episódios todos os dias, ou quem sabe até dois por dia, mano. Arrebenta, bora bater 1.500 likes e vamos meter gol aqui pra chegar com chances de ser titular. N11, cavou a falta ali, mano, eu tô com medo danado. Nos últimos jogos ele tá se lesionando bastante e se a gente lesionar aqui, vai, e ficar fora da Copa do Mundo, eu não vou me perdoar nunca. Mais jogada aí pelo alto, N11, já toca no chão, botou, recebeu, vai, garoto, vai, garoto! Gol do Corinthians, é de N11! Ô, Titi, ô, Titi, olha nós aí, dá essa chance na Copa do Mundo! N11 de canhotinha, 1x0 pro Timão, e eu não tô com a chuteira verde, ela é azul, mas eu esqueci que o cabelo é verde. Espero que os corinthianos me perdoem por essa. Vamos lá, mano, metinho, N11! Domina mais uma o N11. Já sofreu três faltas nesse jogo, a gente tá com medo danado da lesão, mas ele segue em campo, nada do Vitor Pereira nos tirar. Parece que eles querem que o N11 se lesione e descanse, não vai pra Copa do Mundo. Já pede essa, saímos do impedimento. É tua, garoto, matou na caixa, vem marcação, já limpa, já olha. O tapa ali na esquerda é topzera demais. Ele acompanha, pediu, vamos, N11! Bateu de direita, mas Timão, vai acabar o jogo. Bola toqueada aí, tem tabelinha dentro da área, o N11. Opa, opa, cadê a falta seu juiz? Ele parou, voltou, marcou, mas me parece ser dentro da área, hein? Juizão não tá dando pênalti. Vamos ver o lance aí e ver se a gente tava certo ou errado. N11, muito dentro, muito dentro, velho. Os dois pés dele tava no mínimo em cima da linha, o que já é considerado pênalti. Juizão só deu a falta. E vem cobrança, vem na boa. O N11 passa dela, ela passa dele. Fim de papo, gol nosso, cara. Garantimos mais uma vitória pro Corinthians. Agora é torcer pro Tite nos deixar como titular. Décima quarta rodada do Brasileirão foi embora. A gente consegue incríveis oito pontos. Tá muito à frente aí do Atlético Mineiro agora. O N11 tem 77 over, já tem uma estrelinha como carregador de bola. E a velocidade 91 é a nossa principal. Resistência, ele tem 90 também, né? O fôlego tá muito em dia. E vai abrir a janela de transferências e o Corinthians subiu no ranking de clubes. Por enquanto não tem nenhuma oferta. E o melhor time do mundo é o PSG, o Real e o City Fashion G3. E o nosso Corinthians tá na posição de 56. 56. Só vamos então, hein? Já tá no anúncio. Começando a Copa do Mundo. O N11 vai começar como titular contra o Uzbequistão. Provavelmente o Tite já sabe, né? Da fragilidade do adversário. E tá dando essa chance pro N11. Eu digo isso porque talvez ele tá poupando o time titular nesse primeiro jogo. E dando chance pros novatos pra tentarem mostrar serviço. Porque depois tem República, Tcheca e Portugal, né? Dois jogaços dificílimos. A gente tem que vencer esse de qualquer jeito. Olha só como tá o grupo H, Holanda, Eslovênia, Argélia e Peru. No grupo A tem França, Sérvia, Marrocos e Argentina. Que grupo, hein? Só o Marrocos ali de mais fraco. Alemanha, Dinamarca, Mali e Estados Unidos no B. Grupo C, Espanha, Rússia, Japão e Colômbia. Olha o D com Bélgica, Escócia, Emirados Árabes e México. Bélgica tá de boa, hein? Itália no grupo E com o Kosovo, Irã e o Uruguai. Os dois aí favoritíssimos. Grupo F, Inglaterra, Polônia, Egito e o Canadá. E fechando aí o nosso grupo. E a seleção brasileira até com marquinhos de capitão. O Alisson no gol, uma defesa muito considerável, né? Éder Militão ali também fechando essa zaga. E olha só no ataque, cara. Tá o N11, tô vendo ali o Vini Malvadeza também. Aparentemente o Neymar tá no banco. E é isso mesmo, hein? Gabriel Martinelli pela esquerda. O N11 tá com a número 9. A gente tem um banco muito forte. O meio campo também muito bom com o Gerson e o Fabinho. Agora a defesa nem se fala, né, cara? Vai ser difícil vazar a seleção brasileira. Autoriza o árbitro. Começa a Copa do Mundo de 2022. É hora da gente dar show e garantir a vaga como titular da seleção. O Brasil toca a bola ali no meio. Vai tentando achar espaço. Aí a inversão é boa demais. Recebeu o N11, linha de fundo. Vamos pra cruzar. Tentou o drible, não tem como. Marcação tá em cima. Segura e vai, mano. Segura e vai. Ameaça pra lá. Vem pra cá. Olha na área. A cruzamento. Tentava o Paquetá. Mano do céu. Mano do céu. Camisa 10 ali dos Bequistão. Abriu o placar. O Brasil deu uma pane no sistema defensivo que eu elogiei tanto. Olha o Marquinhos. Deixou o cara parecer livre, solidário, sozinho na cara do Alisson. O N11 já muito ameaçado, né? O Brasil tá perdendo. O N11 nunca fez gol pela seleção brasileira. E as três partidas que a gente teve a oportunidade de jogar, não jogamos bem. Tem uma média muito baixa. O cara parece que sentiu um pouco o peso da camisa amarela. Mas vamos lá que a gente tem que mostrar o nosso talento. Tem bola na área passando por todo mundo. O Martinelli quase acerta. Opa, olha o Braza recuperando no meio. N11 vai encarar. Puxou na canhota. Passa perto. Tem que ter mais confiança pra arriscar os chutes. Os Bequistão no ataque, hein? Seleção ali que é uma zebra nessa Copa. Tá mostrando que tem sim futebol. Tão chegando. Não tão só recuados. Vai Brasil. N11 toca de letra pro Ney, pro Vini. Vamos lá. Isso, garoto. Bota a velocidade. Puxa na frente. São 91 de velo. Vai pra cima. Limpou. Chegou. Bateu. Spalmou o goleiro. Quase, quase o segundo gol. Aliás, do jogo, né? Aí toca no Fabinho. N11 tá pedindo. Boa pra ele, Martinelli. N11 na linha de fundo. Vai cortar pro meio. Chegou. Olhou. Tocou. É tua, Martinelli. Gol do Brasil. Gabriel Martinelli. Assistência do N11. O moleque tá começando a se soltar com a amarelinha. Tá indo pra cima. Tá procurando os espaços. Não tá tão individualista. Nessa aí poderíamos ter carregado e chutado. Preferimos o passe. E deu muito bom, cara. O Brasil empata e vamos virar pra espantar a zebra. Primeiro tempo tá acabando. O Brasil toca ali. Vamos puxar na frente. Antes que acabe o primeiro tempo. Lançamentaço. O aço pro N. Vai, moleque. Não tem ninguém na área. A marcação já encostou ali. Ele vai pro fight tento. Esse corte não funciona, véi. Pra cima do marcador ali pela direita. E a esquerda também. Não dá. Vai chegando aí. É no perigo. O Brasil marca. A gente tá armado pro contra-ataque. Mas a posse de bola eles estão melhores. Opa. Não tão tanto. O Paqueta tomou. Vem Brasa. Vem bola forçada na frente. N11. E foi um bolão. Puxou pra canhota. Sai da frente. Até que enfim. O primeiro gol com a camisa do Brasil. É gol do N11. O primeiro a gente nunca esquece. E quando é em Copa do Mundo. Aí, mano. Fica cravado na alma. N11. Puxou na frente. Botou velocidade. Misturou com força. E agilidade. Pra soltar uma pancada. E fazer o segundo a virada do Brasil. O sonho do Hexa segue mais firme do que nunca. O Brasil agora toca bem mais tranquilo, né? Tiramos aquele peso de estar perdendo pra uma das seleções mais fracas, talvez, da Copa do Mundo. Mas temos que jogar melhor, né? 2x1 não é um resultado gigante. Tem bola à frente. N11 chega. Vai, moleque. Agora ele tá se soltando. Já deu assistência a primeira. Já deu o primeiro gol também. E ele vai mandar essa pro Vini. Escolou pra trás. Paquetá. E vem bola. Prepara ali, militão. Rede. É o Gerson. É gol do Brasil. Abriu a porteira. 3x1 pro Braza. N11 cruza. Paquetá escora, aliás. O Vini escora pro Paquetá. E dele pro Gerson. E é bola na rede. É escanteio pra Uzbequistão, hein? Vai ter bola na área ou curta? Preferiram curtinha ali. Cruzamento. Tira o Braza. Será que dá tempo? Será que dá tempo pra mais um contra-ataque? Vai, Claudinho. Solta a bola na frente. Ah, já perdeu o tempo todo. Vai acabar o primeiro jogo à estreia do Brasil na Copa de 2022. Começou com um susto tremendo. E acabou, mano, com uma excelente notícia. N11 desencantou, deu assistência e fez gol. E ele foi eleito o craque do jogo. É só isso, né, mano? Todas as histórias de Copa do Mundo estreia sempre é complicado, independente do adversário. Mas o que vale é a vitória. E Portugal e República Tcheca empataram em 0x0. N11 fez o gol e subiu pra 78 em overall. Olha o que faz um gol aí pela seleção, mano. Até o over dele sobe. Ganhamos mais uma oportunidade de começar o jogo. E agora o Neymar, né? A cavalaria tá online aí pro jogo. Segunda partida contra a República Tcheca. Uma boa vitória que já pode nos garantir na fase de oitavas de final. E aí a gente vai decidir com Portugal a liderança do grupo. Então vamos, né? N11 toca nela. Bola rolando. Bora, Brasil. Segunda rodada aí da fase de grupos. Vamos tocar pelo meio. Paquetá. Aí acha espaço, hein? Tem saída ali. Limpou. Tocou no Ney. Do Ney pro N11. Começa bem o Brasil na base dos passes. Passes curtos. Sem pensar demais. Só toque de segunda ou de primeira. Brasil chegou na moral. Paquetá de novo. Armando Brasa. Aí tem jogada. N11 tá correndo. Vamos pedir na área. Pediu. Chegou o cruzado. Cara, essa bola tinha endereço, hein? Ia chegar na cabeça do N11. Vamos lá, Danilo. Bate a latera aqui, ó. Tamo de boa. Ele preferiu mandar na área e foi bom também. Paquetá. Calcanhazinho, Paquetá. Vai, N11. Vai, N11. Mais toque. Vamos lá. Brasil dominando a posse de bola. Dominando o jogo. N11 apareceu. Primeiro pau. Vai. Gira e cruza. Na boa. Na boa. Pra alguém. Quem? Ninguém. E cruzei sem olhar também. Neymar. Toca ali. Vem chegando. Emerson. Pro meio com o Paquetá. O Neymar tá girando. Tá pedindo o Paquetá. Faz uma jogadaça. Tentou enfiar essa bola aí pra gente. N11 batalhou por ela. Recupera. Aí o Neymar soltou. A bomba. Goleiro tava ligado. Sobra da República. N11. Quase. Aí pelo meio. Domino Gerson. Inverteu. Linda bola pro Emerson. O Emerson tá lá na frente, ó. Ele vai e passa um lateral muito ofensivo. Brasil tem mais uma bola. Vai. Gabriel Martinelli preferiu o chute. Aí a gente tava passando livre. E o N11 tomou. E tem espaço. Vem cacetada nela. Goleirão trabalhando e muito. Neymar sobra. N11 pede. Vai mano. Vai mano. Vai mano. Tenta a finta. Vai cegar. Quase o drible da vaca. Meio que sem querer. Mano, a gente tem que transformar toda essa pressão em gol. 70% de posse de bola só dá Brasil. E o República não passa do meio campo. Mas a gente não faz 1x0. Vamos paquetar. Vem comigo. Toma essa lá na ponta. Ela foi pro Emerson. Emerson Royal. Vai encarar o primeiro. Preferiu voltar no Gerson. Do Gerson pro N. Do N11 pro Ney. Do Ney pro N11. Dava pra ter dominado. Aquele sentimento né véi. Que você pega a bola de primeira. Seja na pelada. Seja jogando profissionalmente. Cara. Você perde o gol. Você pensa na hora. Pô. Por que que eu não dominei? Primeiro tempo acaba. Olha a cara dos jogadores da República. Sentimento que estão fazendo certo. Mais um sentimento de medo. Como que a gente vai segurar essa seleção brasileira na segunda etapa. República Tcheca malandrona. Acabou uma falta aí com o Vinícius Júnior. Ó. Uma falta lá no meio campo. E eles já vão fazer levantamento na área. Tem bola ali. Primeira trave dentro da grande área. Aliás. No Brasil já tirou. Mas tirou mal hein. República pegando a sobra. República Tcheca no perigo. O cara tentou ali. O que ele não sabe. Dribla. E a gente vem de contra-atacola. Onde está o N11. Essa bola era na frente. Playboy. Vai N11. Domina de novo. Vamos pra asa. Sai pro jogo. Toque é pro Neymar. Neymar Júnior. O que que ele marcou véi? O que que esse juiz deu? Ele deu falta do Neymar. Ele deu falta do N11. Ah véi. Tá de sacanagem mano. A gente tocou na bola. É. O juizão tá maluco véi. Ele voltou o lance. Deu falta em cima do N11. Mas poderia ter dado a lei da vantagem. Aqui o garoto domina. Bateu pro gol. Ela não vai na direção certa. Bola ali na defesa do Brasa. Gerson. N11. De primeira. Boa. Vamos lá. Ney. N11. Neymar. Esse ataque promete. Ele tentava inverter lá no Vini Júnior. Tem outra jogada. Paquetá. Vamos acelerar o jogo. N11. Acha espaço. Tem boa. Bola aí pro Emerson. É. O Danilo aliás. Ele chegou. Olhou pra área. Vai. Vai. N11. De bicicleta. Ah. Ou de voleio. Sei lá. Mas passou longe. Na verdade ali o nosso lateral que tá indo muito à frente. Camisa 13 é realmente o Emerson. Emerson Royal. Aqui segue o Brasil de novo. Passou o Emerson. Ele vai muito ofensivo. Deixou essa pro N11. É hora de carimbar esse drible. Capricha moleque. Sai daí Emerson. Quase que atrapalha. N11. Vamos pro fight. Tenta passar. Tenta garoto. Achou espaço. Toca. Eu tô apertando, velho. Ele tá dando um delay gigante pra dar o passe. Vamos buscar o jogo, hein. Vai lá, N11. Escorou ela no Gerson. Deixou pro Emerson. Brasil mais ofensivo ainda. Paquetá. Volta lá no Emerson. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Tá difícil de achar espaço. N11. Tocou ali pro Vini. Malva. Desabate. Pro gol tem desvio. Tem escanteio. Quem sabe nessa bola era, hein. Cruza, velho. Não vai tocar no Emerson aí, pelo amor de Deus. Ele tocou. Ele tocou. E o Emerson toca pro N11. E limpou. Bateu. Rede. Ainda bem que ele tocou. Gol do Brasil. É de N11. O craque da camisa número 9 na seleção brasileira. Ah, mano. Era só ter esperado. Três jogos ele não fez nada. Em dois ele já fez tudo. Um gol, uma assistência. E agora mais um gol no segundo jogo. Segura esse Brasa. Segura o N11. Segura o futuro craque da Copa do Mundo. E artilheiro também. Quem sabe? Segue firme, meu garoto. Voa que o mundo é seu. E cara, a gente tava num drama danado. Um empate aí contra a República Tcheca. E ia nos obrigar a vencer Portugal de qualquer maneira. Pra garantir a vaga nas oitavas. Agora, pelo menos, a gente vai ter uma boa chance de tá classificado já com esse resultado. Mas a República não desiste. Eles vêm pra cima. Aí tem bola esticada. Não tentou. O que que ele pensou? Só sei que perdeu. N11 já tá pedindo, ó. Quatro minutos de acréscimo. O Brasil toca a bola lá atrás. Não tão com pressa. N11 quer jogo. Pede essa. Vamos escorando. Valeu que tem o Vini. Já tá na passagem o Renan Lodge. N11 passou ainda mais. Ah, vai que me matar das pernas. Mandou muito forte. Recupera aí a República Tcheca. Vai acabar o jogo. Juizão deu. Mais um minuto de acréscimo. Tem ataque deles. Brasa pega. Vamos lá. Fim de papo. Seleção brasileira classificadíssima. Pras oitavas. Comemora todo mundo. N11. Que início de Copa, hein? Dois gols e uma assistência de todos os personagens que a gente já fez rumo ao estralato. Sem dúvidas nenhuma. É a melhor atuação na primeira Copa. E era o que eu achava que seria pior, já que a gente jogou três amistosos e não fizemos nada. Portugal bateu os bequistão por 1 a 0. E agora, olha só. Eles precisam vencer a gente ou pelo menos arrancar um empate para garantir a vaga. Porque a República Tcheca não vai perder para os bequistão. O ataque de hoje é Vinícius Júnior, Rafinha e N11. Olha aí a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo é claro, capitão da seleção. Eles vão jogar ofensivo? Vão jogar defensivos tentando arrancar um empate? Não sabemos. Só sei que vai ser um jogaço. E o Brasil jogando de branco agora com calções azuis e meiões pretos. Bora lá, N11. Bora, Brasil. Bora jogar e fazer mais um gol. Quem sabe ele já passa, já domina a linha de fundo. Vai sair. Cara, está dando um delay. Mais um delay absurdo. Vocês viram que a gente já tinha segurado a barrinha ali muito antes. Ele carregou duas vezes e saiu com bola e tudo. N11 dominou ali, cavou uma falta bem malandragem. E tomou o cartão amarelo, capitão deles. E não é o Cristiano Ronaldo, como eu imaginei. CR7, será que está fora? Será que está lesionado? Aí o Gerson manda na área. O Brasil retoma. N11 na sobra. Que golaço! Gol do Brasil! Brasil é de N11! O terceiro dele na Copa do Mundo. Está comendo a bola. Está com um foguete nos pés. Meteram uma turbina nessa canhota. Pega nunca, meu goleiro. Pega nunca. N11 é o cara. O Brasil vai com 100% para a próxima fase. E garantindo, é claro, a liderança do grupo. Que, na teoria, vai nos dar um adversário mais frágil nas oitavas. O N11 já está com o domínio dela. Soltou ali no Rafinha. Estou contigo, Rafinha. O passe é bom. É na moral. O N11 cravou. Caiu. Malandrão tentou cavar o pênalti. Mas Rafinha. Enfiada de bola aqui. Bola para o N11. Que defesa espetacular do goleiro português. Inacreditável como ele pegou essa bola. A queima roupa. Um chute forte no canto, mano. Mas segue o Braza. Segue pressionando. E a gente está achando muitos espaços na defesa portuguesa. Que, aos poucos, vai se soltando cada vez mais. Precisando fazer o gol do empate. E o N11 toca na sobra, Rafinha. Paqueta, aliás. É gol do Brasil. É 2 a 0 Braza. Vai na dancinha do Paqueta. Ninguém para essa seleção. Aí o Portugal chegou com o João Félix. É, mano. Está a vida dura para eles. Até quando o Brasil erra aí a saída de bola com o Alisson. Eles pegam mais a finalização dele. Meu amigo. Cristiano não está no jogo. Está fazendo uma falta danada. Vinícius Júnior está correndo. Está passando. Aí o Danilo prefere o tapaé no N11. Capricha nessa. Não tem espaço. Devolve. Vai que é tua. Calcanhazinho. Olhou o N11 na área. Vai no capricho para o malvadeza. Ele já tinha armado para a cabeça. Outra jogada aí do Brasil. Promissor e muito. Corre na área. N11. Rafinha vai para a finta. Limpou. Olhou para o meio. Aí, Gerson. Paqueta. Parou para o N11. Vem turbo. Ah, velho. Dessa vez a curva foi para fora. Acabou o jogo. O Brasil 2 a 0 para cima dos portugueses, mano. Que resultado aí. A gente vai que vai, mano. É só o primeiro tempo. Vamos lá para a segunda etapa aí. Tentar fazer mais um golzinho. Quem sabe brilhar ainda mais. E o Cristiano está em campo, hein. Ó, Cristiano entrou e ele está com a número 18. E ele já entra, mano. Provavelmente está lesionado, né. Está indo para o sacrifício jogar esse segundo tempo. Já recebe a primeira. Faz o giro e mostra que tem, né. Tem aquele algo a mais. Quase, quase diminui. Militão bateu a latera para o N11. Tentou o passe e deu bom para o Rafinha. Devolveu ela no bico. Ah, cara. Bugou. Ah, mano. Não bugou não, né. Eu apertei o botão de cruzar porque eu achei que essa bola não ia sobrar para a gente. Eu já estava dando um carrinho ali na área para tentar tomar a bola. E, cara, que sacanagem. Recupera o Brasil. Tem lançamento. E não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Rubem Dias apareceu. O N11 segura. Espero o Cancelo passar. Tenta atropelar ele. Ah, velho. Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui fazer isso? Cartão amarelo amador agora. Portugal ainda tentando com o Diogo Jota. Acabou sendo desarmado. E a gente vem. Vem que vem. Bola no Gerson na direita. N11 corre para o meio. Recebe. Limpa. Boa jogada. Quem vem? Vai, malvadeza. Vai, malvadeza. Bola por cima. Na medida para o Vini. Voltou. N11. Tem bola na rede. Tem. Gol do Brasil. Gol de N11. O quarto dele na Copa. Seria a segunda assistência. Uma bola milimétrica para o Vini. Ele caprichou. Bateu na moral. Mas ela explode na trave. E sobra para o homem gol do Brasil. Brasilzão queridão. Classificadão. Em primeiro com nove. E atropelando a nossa querida seleção portuguesa. Portugal não desiste. Segue lá no ataque tentando um golzinho. No momento agora, velho. Saldo de gols pode estar decidindo o segundo colocado. Então Portugal segue tentando diminuir a vantagem, né? A desvantagem no momento de três gols. Aí o Emerson volta a jogada. O Brasil toca ali atrás. Os caras não estão com pressa. Bola lançada, forçada. E Rubem Neves falhou. Mas ele retoma de volta. N11 segura o Braza no ataque. Vai acabar o jogo. Tem mais uma. Tem mais uma. Bora para o fight. Bora para o fight. E Thiago desarma. E vai acabar o jogo, hein? Brasil 3x0. Grande, mano. Grande fase de grupos. Começou de forma assustadora com 1x0 lá para o Uzbequistão. Aí a gente conseguiu a virada. E o time se acertou. Mais uma vez. A terceira nos três jogos. Eleita o craque do jogo, hein? N11. República Tcheca bateu o Uzbequistão por apenas 1x0, mano. E olha, no saldo de gols, como eu tinha dito, eles eliminaram a seleção portuguesa. Uma pena, cara. Eu queria Portugal na próxima fase. Bora conferir quem se classificou. Voltando aqui para trás. Porque o H é o nosso adversário. Então, no grupo F, Polônia, Inglaterra, o Mané, o Salah, aliás, do Egito, ficou lá em último. E no grupo E, Itália e Uruguai, é claro que deu a lógica. No grupo D, Bélgica e México, também a lógica. No grupo C, Rússia e Espanha. Aí eu já achei surpreendente a Rússia, né? Colômbia era bem mais favorita. E o Japão corria por fora. No grupo B, Estados Unidos e Mali. Meu Deus! Nossa, essa foi a zebra dupla. Estados Unidos e Mali eliminaram Dinamarca e Alemanha. Então, não tem 7x1. Pelo menos, já tem uma notícia boa. E no grupo A, lógica, França e Argentina. Argentina, na bacia das almas, por um gol de saldo, passou da Sérvia. E olha o nosso adversário. Peru passou com 6 pontos. A gente vai enfrentar a Eslovênia. A Holanda ficou de fora também. 2 gols de saldo e de diferença. Ainda bem porque a gente poderia pegar os holandeses. Mas vamos pegar a Eslovênia. Então tá fechado aí, ó. Oitavas de final. França versus Mali. Rússia e México. Itália e Inglaterra. Mano, é certeza que se a gente passar da Eslovênia, vamos ter uma super seleção. Campeã do mundo. Ou tetra campeã do mundo. Pela frente. E olha lá, Estados Unidos e Argentina. Bélgica, Espanha, Polônia e Uruguai. Peru e República Tcheca. E a artilharia tá como, meu parça? 4 gols ali pra... Durando o Peru. Pro Lewandowski da Polônia. E pro Belga ali, o Mertens. E é claro, pro N11. A artilharia tá muito em aberto. Já nas assistências, a gente também tá ali, né? Um passezinho pra gol. Mas quem tá em primeiro tem 3. Inclusive um deles é o Kevin De Bruyne. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio a gente joga até o fim a Copa do Mundo. Seja sendo campeão ou eliminado aí nas próximas fases. Porque aqui você sabe, né? Aqui, aqui não tem reset. Tamo junto e até mais. Tchau.